Olá, amigos, tudo bem? Boa tarde pra vocês. Se eu tô passando aqui, é porque não vai ter aula ao vivo. Estou me despedindo disso aqui. Ai, gente, vamos nos despedindo dessa natureza maravilhosa aqui, ó. Essa natureza me motivou demais, me deixou muito feliz. Estar aqui com ela, estar aqui com vocês, fazer os exercícios todos os dias aqui nessa área deliciosa do meu irmão, tá? Que foi a área que ele deixou arrumadinha pra eu poder fazer aula com ele, com vocês, né? Não com ele, porque ele não fez, mas com vocês. Então, a gente não vai ter aula hoje porque a gente já tá desligando tudo. Senão, não dá tempo. Tem que pedir o desligamento dos negócios 24 horas antes de realmente desligar. E, na realidade, já tinha feito ontem. E aí já finalizou, ou seja, a internet já tá com uma velocidade aqui pro perfil da casa dele. Então, não vai ter aula hoje, só que vocês podem fazer a aula da segunda ou da terça-feira que vai estar aqui, num desses lados aqui, cada uma de um lado, tá? Eu peço pra que você não deixe de fazer o seu cronograma. Faça ele, sim. Segunda a sexta, no horário que você quiser. Ou vivo com a gente das 18 às 19. Então, hoje e amanhã, não vai ter aula porque a gente já vai estar voltando pra São Paulo. Rainha brasileira está ótima. Agora ela vai mandar no castelo lá de São Paulo, que ela tava mandando nesse castelo. Se recuperou muito bem. Tá se sentindo extremamente bem. E nós ficamos expressionado. Por que expressionado? Eu fiquei com uma expressão na minha cara de impressionado de ver como ela ficou bem, como ela ficou melhor depois de tudo que ela fez. E a recuperação dela foi muito melhor do que eu podia imaginar. Mas isso tudo, ó, força da mente da minha mãe. Porque todo mundo queria conversar com ela sobre isso. Ela falava, não quero saber de nada. Eu vou fazer a minha, a minha vai ser de outro jeito. Não vou sentir nada. De fato, não sentiu nada. Tá ótima. E eu quero aqui agradecer a todos os inscritos e aos novos mil inscritos que estão aqui, que entraram essa semana. E nós estamos tendo aí, a cada semana, mil pessoas que se inscrevem. Um pouquinho mais de mil pessoas que se inscrevem. E isso me deixa extremamente honrado de saber que vocês escolheram o Saúde ao Ar Livre também pra colocar no grupo de professores. Olha como vocês aí em casa tão chique. Quem disse que vocês numa academia podia ter professor de aeróbica, professor de pilates, professor de yoga, professor de alongamento, professor de balé. Vocês estão muito melhor agora, enfiados em casa, com um leque de professores pra poder dar assistência pra vocês. Isso é maravilhoso. E eu tô feliz que a maioria dos personagens, trainers, dos professores, aderiram realmente a fazer as suas aulas em casa. Porque talvez venha um novo lockdown por aí. Presta atenção. Então você que ainda não aprendeu a dar aula online, faça isso. Dê aula pro seu aluno. E você que escolheu o canal Saúde ao Ar Livre pra fazer a ginástica, eu realmente só tenho a agradecer. e novamente finalizar com essa natureza fantástica que está aqui atrás de mim e exposta pra vocês diariamente. A natureza tá pronta aí pra que vocês consigam viver a vida de vocês. E lembrando uma coisa, eu sou o que tá ali atrás. Você também é. Você é essa natureza maravilhosa. E eu também. Viu? Um beijo pra vocês. Muito obrigado. Vou terminando com essa maravilha aqui. Espero que vocês estejam sempre aí fazendo os exercícios e mudando o hábito da vida de vocês. Um beijo. Uma ótima tarde. E acessem as aulas que estão aí. A da segunda e a da terça. Beijoquinha.